A reabertura de uma linha de crédito imobiliário da caixa mais barata deixa o sonho da casa própria mais próximo das pessoas. Com juros menores, a volta do financiamento é um estímulo para a recuperação do setor. Compradores e profissionais do mercado imobiliário estão otimistas aqui na região. Quando está em casa, essa é a rotina da Aline. A fonoaudióloga está em busca da casa própria. Estou procurando há mais ou menos uns dois anos. Está difícil porque as casas estão bem altas os valores, questão de entrada também. A boa notícia para ela é que o governo reabriu a linha de empréstimo Procotista. Nela, imóveis usados terão até 70% de cobertura no financiamento e para imóveis novos, o percentual sobe para 80%. O Procotista é destinado para quem tem FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, há pelo menos três anos. A principal vantagem é a taxa de juros, entre 7,8% e 8,8% ao ano. O valor total liberado pode ser de até R$ 950 mil e o prazo máximo para pagamento é de 30 anos. A retomada da linha de crédito que estava suspensa desde junho do ano passado funciona como um termômetro da economia. Segundo especialistas, reflete um momento de recuperação influenciado pela redução da Selic, a taxa básica de juros. Uma vez que o setor da construção civil é um setor que responde rapidamente a esses incentivos, porque envolve uma cadeia produtiva muito ampla. Imagine você, construção civil, além dela ser intensiva em mão de obra, quantas empresas, vendas de produtos e serviços contemplam esse setor. Cenário positivo para o setor que deve crescer com o incentivo. Afinal, mais crédito com juros pequenos significa mais gente comprando. Num exemplo simples, um imóvel avaliado em R$ 200 mil com 20% de entrada, o montante inicial seria na casa dos R$ 40 mil. Mas o economista alerta, é preciso ficar atento às parcelas para não comprometer o orçamento. Todo compromisso de longo prazo, como é o caso do empréstimo imobiliário, ele tem que ser muito bem pensado, ele tem que ser planejado, ele tem que observar o quanto o valor de uma parcela, mesmo que a taxa de juros seja convidativa, o quanto isso irá comprometer do orçamento familiar. A Aline, que não perdeu as esperanças de encontrar um bom imóvel a preço justo, ganhou mais motivação com a medida. Agora com a diminuição de entrada fica mais fácil, porque a gente também pode abater o fundo de garantia, aí o valor em espécie que a gente tem que dar diminui também, aí fica bem mais prático. Esperança e aquele sonho da casa própria já está mais perto pelo dia. Está bem mais perto, está bem mais próximo.